Um jovem de 18 anos, ele foi preso, viu? Isso aconteceu aí num desdobramento da operação chamada Anjos das Trevas. Essa operação aí, ó, ela tem este nome, que ela combate, gente, crimes de roubo à mão armada, viu? Em estabelecimentos comerciais e também em casas, que são cometidos por jovens de 18 a 20 anos. O suspeito preso essa semana, olha só, ele teria cometido vários assaltos em UBA, viu? Isso só no mês de julho. E nós conversamos com o delegado regional, Diego Candian, que explicou pra gente como funcionou a operação. Acompanha comigo. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Futs e Roubos, cumpriu três mandatos de prisão preventiva em favor de um indivíduo de 18 anos, suspeito e indiciado de praticar crimes de assaltos, um no dia 8 de julho, no bairro Pires da Luz, com outro assalto no dia 19 de julho, no bairro Industrial, e no dia 28 de julho, dois assaltos, na Rua Nossa Senhora Aparecida e na Rua Legada Marcial também, no bairro Industrial. É de salientar que as operações prosseguem e a Polícia Civil está incansável na busca de prender qualquer tipo de assaltante. Estamos apurando e estamos trabalhando a serviço da população. Pois é, você com as informações aí de como que funcionou, como está funcionando a operação, né? Anjos das Trevas desencadeada lá em Ubar, gente. Olha só, jovens de 18 a 20 anos que estariam tacando terror na cidade, cometendo assaltos em estabelecimentos comerciais e também nas casas. E fruto dessa operação aí, um jovem já foi preso e acontecendo mais coisas, a gente volta aqui a falar sobre isso com você.